êêêêêêêêêêêêêêêêê Só queremos camisona E eu? Já não sou vosso amigo! Já não curtem com gatos que lutam com anpepe Mas tieto a ver bem você Não querem ir conosco! Não contribui! Fica! Aquele bagulho ficou! Ficou fosse bonito! Música 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 Essa palha é fodida mano Ti, não tô gostando de ferrar puto Ei puto, não tô gostando de ferrar Hum pai, deixa-me lá em paz paco Bebe-te o meu corpo por quê? Eu te disse pra não beber minhas coisas Ah, você é banderosa Não curte com crianças Ei, sur lá puto Música 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 Música